Situações e circunstâncias Me fazem temer e desistir Mas as promessas do meu Deus não morrem jamais Me mostram quem eu realmente sou Tudo que eu posso e tudo que é meu Minhas palavras liberam minha fé E o que declaro muda situações Eu vou viver cada promessa Não abro mão de tudo que Deus me prometeu Leve o tempo que levar Sei que eu vou conquistar Deus com seu poder se moverá Minha hora vai chegar Situações e circunstâncias Me fazem temer e desistir Mas as promessas do meu Deus não morrem jamais Me mostram quem eu realmente sou Tudo que eu posso e tudo que é meu Minhas palavras liberam minha fé E o que declaro muda situações Eu vou viver cada promessa Não abro mão de tudo que Deus me prometeu Leve o tempo que levar Leve o tempo que levar Sei que eu vou conquistar Deus com seu poder se moverá Minha hora vai chegar Eu vou viver cada promessa Não abro mão de tudo que Deus me prometeu Não abro mão de tudo que Deus me prometeu Leve o tempo que levar Sei que eu vou conquistar Deus com seu poder se moverá Minha hora vai chegar 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 Legenda Adriana Zanotto